Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Levanta. Não tem nada, não tem nada. Caridade. Queria me bater? Cadê ela, mano? Será que ela quitou, viado? Cadê? Ele foi embora? Eu falando, moço. Aqui? O que você tá com a minha, amigo? Fala pra mim. Esse doido aí tá batendo nos outros aí, doitorão. Moço, tem gente na tua marca já. Tem gente aqui já. Tem, tem. Meu dedo arrancou a unha. Ele tá vendo, ele tá vendo. Tá. Ai, Jesus. Você tá sentindo. Tô levado de mim. 5, 9, 16. Ai. Pé preto. Pé preto, não coloca nem um chão. Você viu isso aí, viado, viu? Pé preto, meu Deus. Você é uma mulher que tá com o meu filho, viado. Você é uma mulher que tá com o meu filho, viado. Você é uma mulher que tá com o meu filho, viado. Oi, oi. Viado, eu já tô... Eu já tô te chute que essa mulher, viado. Não é possível, velho. Você não falou que ela cata carangueja. Alguém tem uma coisa. Alguém tem uma coisa. Praga que ela não sabe falar no telefone, mano. Vem cá, princesa. Quer ter o escorre aqui ou se quiser? Não, não, besta. Não, não, besta. Não, não, besta. O garoto. Cadê você? Vai tratar o bíblio assim? O garoto, você olha esse cara, viu? Com a pontuação dele. Obrigada, princesa. Espera aí, ela tem a boa vontade de responder aqui, galera. Porque não é possível um negócio desse, não. Bom dia. Bom dia, menines. Beleza. Aí ficou legal. Aí ficou legal mesmo. Vai tirar meu bigode e você aí também, vai. Vem. Aí, passe quietinho. Esse cara tem que ir. Ganhamos, ganhamos. Eu em 6. Bota a música aí, Aja. Eita! Eita! Toda dura, criado. Meu Deus, criado. Vai, criado. Eita! Portuga. Echult. A dengue, foi a dengue, eu acho. Eu acho que foi a dengue, que te deixou assim, pra ver. Tomando o cu do kid, mano. O que vocês estão fazendo aqui, Prada? Mano, por favor. A gente tá trocando ideia. Tá trocando ideia. Tá todo mundo aqui em conjunto. Dá um papo. Qual é, tu quer me apagar, mano? Alguém me dá alguma coisa aí, mano. Alguém me dá alguma coisa aí, que desmaia ele, por favor. Ô kid. Por que tu é muito feio, mano? Tu time é uma merda, mano. Esse teu time é uma merda, velho. Esse teu time de otário, mano. Esse teu time de otário, mano. Esse teu time de otário fedido. Pô, mano. Eu sou botafoguente, rapaz. Eu sou botafoguente, rapaz. Eu sou botafogo, rapaz. Eu sou botafogo até morrer, rapaz. Cala tua boca, teu fudido. Seu fudido e teu time de merda. Teu time de merda, rapaz. Cala tua boca. Desmaia ele, desmaia ele, mano. Viada, ela não me respondeu. Eu sei lá, tô... Desmaia ele, mano. Tá mentirando. Faz amor, time. Faz amor, time. Que isso, viado? Ué, mano. Eu acredito que tu pegaria a Pradinha? Nem morto. Mas não pararam. Olha aí, Prada. Olha aí, Prada. Nem morto. Que que tu acha disso, Prada? Eu que agradeço. Você que agradece. Eita. Ô, Pradinha. Salada lista. Escolhe um sabor. Prada, troma só muita coisa não, mané. Tão vai explanar uma equipa aqui. Eu quero ver o que é... Troca. Pergunta pra ela. Já é, novinha. Vai se trombar ou não? Vai, Pradinha. Vai se trombar ou não? Não, beijo aqui. Se não, já vou meter marcha já. Fé pra ela, entendeu? Já não tô pra muito papo hoje. Vou apertar a bundinha da Pradinha aqui. E que que tu quer ficar quieto agora? Pô, mano. Tá toda tilt. Tô falando contigo. Já tem uns 30 minutos. Te ligando. Tu não atende. Manda mensagem. Demora 5 dias pra responder. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Faz 100 mil por dia? Por que que faz 100 mil por dia? Tá achando que eu sou o Tanco? De PS, lá no Nog, que eu vou usar, mano. Descana aí. Tá feita. Tem um sim, tem um sim. Pegou a visão pra gente. Hum? Pegou a visão pra gente. Uhum. Dá uma linguinha nela aí, oh, Kid. Não quero não. Valeu. Quer não? Obrigada, Kid. Sim, obrigada. É nóis pra gente. Sai louco, ninguém não, mano. Não, não. Ela vê a mensagem e não responde. Aí, ó. Toda tilt. Ligo na tende. Ah, não, viado. Papo é tu. Vou matar essa mulher, mano. Sem neurônio. Já tô estressado com ela, já. Não é possível, viado. Prada, aquele cotoco, mané. Trabalha aqui no hospital? Que cotoco? É, ele é filho de uma doutora, hein, mané. Um cotoquinho pra avisar, mané. Com o cabelo de birubiro. Hum, não quero sair ainda. Tá. Mandou logo. Beleza, eu vou do céu. Kid, bora ali comigo. Aí, se der merda... Você tem cinco minutos pra chegar. Bora no meu ali. Desencosta no meu carro doente. Tava cuidando, mano. Meu sonho é andar de ciclo. Tava cuidando, é? Depois eu te levo pra passear, então. Já é? Leva mesmo? Levo mesmo. Já te busco. Beleza do job, tá? Demorou? Já volto. Desenamismo. É o quê? Desenamismo ali, mano. Caramba. É o quê? Tô bêbado ali, cara. Desenamismo, mano. Tu tá bêbado? O cara ali, cara. O que que foi isso, velho? Ela aqui, mano, se eu quiser chegar... Eu vou chegar lá em seis minutos Só pra ver o que que vai acontecer Não, nós não Eu vou, se der merda comigo, aí você vai avisar pros moleque Entendeu? Pode ir lá Mas é muito arriscado ou pouco arriscado, gente? Ah, não sei, viado Essa mulher que eu tô pegando era a mulher do tanque, entendeu? Caralho Aí eu botei chifre nele Peraí, Marco 10, você tá pegando aquela doutora loira, mané? É Aí vai que, a Jade Vai que isso aí foi tudo uma troia pra me pegar na sacanagem, entendeu? Mano, a Brandinha tem ódio de você, meu aliado A Brandinha, tô ligado Informações privilegiadas Tem mesmo? Dela? Tem Fala, fala, fala Mané, percebendo que a Brandinha falou Que é para cortar as relações com você, meu aliado Bota fé, mané A galera da facção, da tribo? Aham, aham Ela é tilt, viado Ela é tilt Eu nem sei que é essa Brandinha, mané Tem munição aí de SMG, tu? Eu nem sei que é isso, não, mano Tô desarmado faz três dias Não tem muni, tropa Tem quem pegou Vou pegar com quem? Com o Gugu que tá lá no paleto Procurando nos caras até agora Não tem muni na casa ou pegar As que tem é de PT, mano Eu acho que tem uma arma Que tá com cinco muni O padre mandou cinco reais Assistiu um filminho gato Ou bequinho? Não Alô Oi O canalha me mandou uma mensagem aqui O pessoal que sequestrou o canalha Mandou uma mensagem pra gente aqui Que? Ainda tá com canalha? Não Não? Mas Falou o que? Ele acordou lá no HP E quando ele acordou Falaram com ele Aí ele falou que era pra passar uma mensagem Pra gente Falou que Que é pra gente não Fazer merda Usando mochila dos outros Pelo que eu entendi Parece que alguém nosso Tava com mochila de outra tropa Do Brasil? É Não O nosso tava com uma mochila de outra tropa Aqui da cidade Não sei qual Vou perguntar pro canalha É Sequestrando E tirando o bagulho Aí sequestraram o canalha E passaram esse recado pra gente Que dia foi isso? Aham Foi alguém Não sei se foi dos nossos Descobre pra mim quem foi então Faz a boa É Vou ver aqui Tamo junto Que isso, viado Que isso, viado É uma corrida? Aê, quem bota na reta aí, tropa? Bora, entra Quem é que vai botar na reta aí? Só as bombas desses carros de vocês aí Carro tilt Chute É o teu Bora aí, ó Pala Eu e tu Eu e tu 1, 2, 3 Já Ô, cabecinha Cabecinha, tira o carro daqui Ué, 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 ué Ué, ué, ué Vai, cabecinha Tira o carro daqui Mas qual que é? Qual que é? Como é que faz pra correr aí? Como é que faz pra correr, cara? Tira o carro daqui, cabecinha Como é que faz pra correr, cara? Não tem como correr, não A classificação já saiu, não Calma O que é isso? Já foi já o vermelhão Eu tu vi teu filho ontem, véi Vi não, vi não, vi não Ah, tem que dar uma bota nesse caralho Teu filho beijou quatro ontem no HP, né? É mais filho meu não, dizer dele É do Biruta agora E aí, baby, qual foi? E aí, você tá ficando maluco Falando comigo daquele jeito? Vem cá, vamos conversar Sai do meio, mulher Sai do meio Sai do meio Sai do meio Ah, era o cabecinho ali, tropa? Burger Cadê minha surpresa? Se não, eu vou dormir Ah, é assim? Oi, tudo bem? Oi Cadê minha surpresa? Tudo bem com você? Oi, tudo bem? Cadê minha surpresa? Ah, não Beleza Se não tiver surpresa, você vai dormir? Talvez Boa noite Boa noite, então Vai meter dessa? Ó, que pra te deixar careca é rapidinho, hein? É, fica aí de gracinha, viu? Você sumiu Peraí, vou levantar os pontos aqui Peraí Vamos lá A primeira ligação Peraí, eu tô cansado Não tô pra muito papo hoje, velho Você foi grosso comigo Entendeu? Achou Que eu tava falando com seus É Seus aí, né? Achou Aí Mandei mensagem Demorou um século Pra me responder Né? Mandou uma foto Toda bugada E ainda tem coragem De falar que o meu celular Que o meu O meu celular Não presta Né? Aham É o meu celular que não presta Sim Você não consegue falar Manda mensagem, não responde Ah, que engraçado Fica toda a tilt Fica Ai Que engraçado Não consigo falar, não tô ouvindo Todo mundo me escuta Merda E só você que não escuta, né? Não sei E é? É Você é o único Que me escuta Então alguma coisa tem errado Entre a gente Porque não é possível É Beleza Aí Peraí Não Não suficiente Né? Calma aí Não suficiente Vou pegar aqui no celular Né? Vou ler aqui O jeito que você Falou comigo Que eu acho que você Sim, eu acho que você surtou E você confundiu Eu acho que você Não tinha noção Que você tava falando comigo Eu acho que você pensou Que você tava falando com outra Você falou assim Pô, mano Quem é mano? Eu sou mano? Eu sou mano? Mulher Aonde eu falei É, ué Eu? Eu sou mano Pô, mano Tá toda tilt Não, eu falei Pô, mano Eu sou mano? Beleza, mano Tá toda tilt Seu celular Que tá todo tilt E você vai falar Que eu tô toda tilt Tô falando contigo Eu não tô falando com você também Não, caralho Beleza Já tem 30 minutos Que 30 minutos é esse? Aham O que mais? Demora 5 dias Pra responder Nem vou comentar Tá de sacanagem Com a minha cara Tá achando que eu sou o tanco? Capeta Essa aí foi boa Eu vou deixar você falar Mulher, cadê minha surpresa? Não Depois do jeito Que você falou comigo Você quer surpresa? Ah não, viado Vou matar essa mulher hoje Você é muito corajoso Muito corajoso Gostou? Era pra você tá aqui Ajoelhado Pedindo desculpa Por ter falado assim comigo Tá achando que eu sou o tanco Não é possível Não Primeiro que eu nunca falei Assim com você Porque você fala assim comigo Mulher Eu tô falando contigo Desde cedo Entendeu? Eu acordei Falei com você E você quer falar disso Beleza Cheguei Ligo Não atende Fico falando Telefone Não escuta Manda mensagem Não responde Entendeu? Sim Barato é isso Ah, entendi Então, fechou É isso, mano E aí, cadê? Então, eu tinha preparado A sua surpresa Há uma hora Atrás Beleza Aham Vai meter dessa Não, eu juro Eu juro, eu juro, eu juro Eu ia te levar Num lugar Diferente Entendeu? E por que não pode ser agora? Porque agora As pessoas Que iam me ajudar Nisso Já não estão mais acordadas Tu tá de sacanagem Por quê? Não é possível Eu vou ter que cometer um homicídio aqui agora Porque não é possível Ah, é? Vou deixar alguém careca Não, beleza Porque já tem três dias Que tu tá só me enrolando De papinha Dois Surpresa, surpresa, surpresa Chego nessa tal de surpresa Nunca acontece E aí? E a culpa é minha Que você não me responde? Falei que tava ocupado Não falei Ah Aí Existe dois problemas Você não tomou banho, não? Tomei Tá com a mesma roupa Tem três dias Eu tenho a mesma roupa Várias Ah, iguais? É, iguais Hum Entendi Não dá pra fazer minha surpresa Sem as pessoas, não? Não Porque seria mais legal Com as pessoas Eu acho que você ia gostar mais Eu prefiro cem Eu achei cem É Um Dois Eu acho que cem Vai ser cem graça Não, eu quero cem Mas é A surpresa Quem tá fazendo Sou eu Né? Sim Aí você Num caso Não tem que querer Ah, sim Beleza Surpresa Surpresa é minha Eu faço a surpresa Né? Sim Aham Então Entendi Ah Seria triste, né? Se eu quebrar Asso um dente seu agora Como é que é? Eu gaguejei Como é que é que você falou? Não Eu gaguejei Não, eu não escutei Ah, tá Pode repetir? Pode repetir? Falei que você é linda, meu amor Ah Você também, vida É? Hum Pois é, né? É Uhum Vamos lá Surpresa Ó A surpresa sem as pessoas Como vai ser a mesma coisa? Tá, então você faz hoje E amanhã faz com as pessoas De novo E eu fingi que esqueci a de hoje Beleza? Mas aí é melhor fazer uma só Que vai ser inesquecível Pra você, entendeu? Entendi Aí da próxima vez Você faz o favor, gente Alguma palhaçadinha Eu juro que eu mato ela na hora Vem responder na hora Entendeu? Entendi E por que que você tava ocupado? O que que você tava fazendo? Trocando tiro Hum Ninárnia Ninárnia? Uhum Que perigo, hein? Que perigo, né? Sim Hoje uma pessoa veio me falar Que você tava me traindo Acredita? Nossa Que novidade, hein? Sim Como eu me surpreendo com isso Quem foi que falou? Ah, uma pessoa que tem cabelo Laranja Da onde é essa pessoa aí? Eu não sei Eu não conheço ela Entendi Maria, você conhece Maria? Maria, é Da onde? Maria Não sei, só me falaram esse nome aí Maria Que é portuguesa Portuguesa Não sei Conheço não Não? Não Hum Aí falaram isso pra você foi? Falou Entendi Mas é óbvio que eu não acreditei, né? Vida Porque eu sei que você é fiel, né? Óbvio Como é que era? Era um cara, é? É Isso aqui não é o Kid, não Que eles vão matar ele Vê se é esse aqui, ó Bota aí Kid Kid No seu Instagram Aí pesquisa aí Vê se é esse cabecinho aqui Deixa eu ver Escreve Kid Aí vai ter o nome dele Kid Italarico Vê se é ele Ah, Kid Italarico É ele? Hum Deixa eu ver a cara dele Ah, ele tava lá no HP hoje Mas eu não sei muito bem Se era ele Não tô lembrada Ah, não tô lembrando É Entendi Mas isso não é a verdade, né, amor? Por que você quer saber disso? É A verdade é o seguinte, mulher Vamos entrar no carro comigo E a surpresa vai ser agora Já é? É, ri 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 Não tô rindo não Senão eu te mato Bora, me acompanha Meu Deus O pai, o pai, eu acabei de fazer uma aposta muito alta, sabe? Eu apostei 40 mil e eu ganhei, certo? Certo. Aí o cara que apostou comigo, ele tipo, é mecânico, ele falou que ia pegar o dinheiro e desapareceu. O que que tu acha? Foi triste. Bora, mulher. Ele tá assim, ele tá assim. Esse carro tá trancado, pera aí. Trancado também. Vê se esse caminhão tá aberto. Eu troco um papo, amor. Quem? Trocar um papo? Eu? Eu? Não, pai, eu tô tentando enrolar a minha cunhada pra ele, sabe, a novinha? Entendi. Tu nem conheceu minha namorada, né? Não, depois tu me apresenta hoje. Tá, aí eu tô querendo descolar a minha cunhada pra ele, ele tá com vergonha de falar com ela. Ah, não. Troca um papo pra nós, né? Roubou o carro, filho. Me dá esse carro aí, pequenininho. É, ok, mano. É o padre, vem aí, ó. É o meu cunhado. Tá roubando teu carro aqui, tá roubando teu carro aqui, mano. Oi, o pai. Deixa eu pegar tudo. Tá roubando meu carro? É quem tá roubando... Ué, roubaram meu carro, foi? Não, tá bom. Tô indo, tô indo. Ô pai, ô pai. Oi, oi, oi. Depois eu quero trocar um papo bem sério que você demorei. Tá, vamos começar, espera aí. Qual que é o passaporte? Vai, ele vai junto também. Que que é que tão fazendo aí? Qual que é? Qual que é? Que carro lindo, irmão. Parabéns aí. Que carro maneiro, parabéns. Desce aí, Kit. Desce aí, Kit. Pega aí, pega o carro aí. Vai pro P1 aí. Pega ele aí, pega ele aí. Pode tirar uma foto dele aí? É, mano. Carro bonito. O P1 aí vai pra nós aí. Isso daqui dá um dinheirinho bom no desmanche. É, né. Dá, né. Amiga vem cá. Amiga vem cá não, mãe. Vai pra lá. Não, não, não. Não, não é, mãe. Não, não, não. Eita, carimpe não. Carimpe não, carimpe não. Carimpe não. Deixa eu passar meu número pra ela. Pera aí. Oito quatro seis, zero quatro zero. Vai lá, vai lá, vai lá. O cara é me matar, rapaz. Os cara tá fortemente armado, rapaz. Vai lá no cachorro pra dar um passeio, pô. Já sabe, né? Marca a localização, vai. Assim. Não era assim que eu queria a surpresa, mas tudo bem, vamos marcar então. Isso, vai ser desse jeito. Eu já tô estressado. Ah, você tá estressada? É. Como é que eu faço ele empinar que eu fiz naquela hora? Marcou? Tá marcada? Não, marcada não. Vai. Não tá marcada não? Tá. Agora tá. Beleza. Você quer a surpresa? Vai ser assim. Não é pra falar com aquela mulher lá na que você passou o número, fechou? Eu não quero. Alô. Tuca. Fala. Querê tu? Que? Querê tu, cara? Ah, tô indo pra cidade, tô indo pra cidade. Tá, posso ir pra lá também? Vai lá, vai lá. Se eu mandou cinco reais, dono de morro virando segunda ao cálculo, que tristeza. Pega o celular aí no chão, hein, mulher. Vai. Caiu o celular? Caiu. Keep planning. Bora, 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 que eu preciso ver a localização aqui no GPS. Ah, você precisa da localização? Tá bom, eu vou pegar o seu celular. Opa, ui. É, agora caiu, agora caiu. Ah, agora foi, né? Agora caiu. Ah, entendi. Com barulhinho, beleza? Ah. Calma. Como é que é? Ué. Ué? Hã? Faz no silêncio tu, é? Não. Virou o que, ninja? É, eu pego com a mão, entendeu? Com a mão não faz barulho. Ah, entendi. Entendeu? Aham. Entendi. Como é isso, o celular? Cara, ó, peguei rapidinho. É, que eu acho que não alcança, né? Caiu bem lá no pedal no fundo, né? Ah, não. Tava bem aqui, ó. Entendi. Você tá dizendo, né? Não, você conseguiu... Agora eu vou falar a verdade. Você conseguiu... Poxa, é na praça. ...estagar toda a surpresa que eu planejei por dois dias. Não, não entendi. Beleza. Você vai ver o merda que vai ser. E vai ser tudo culpa sua. Ó, mulher. Ó, o quê? Tô te levando no Vanilla, entendeu? Ah. Que era um lugar que era pra ser tipo assim, né? Todo. Ah. Todo. Agora eu não vou fazer surpresa. Vou falar o que seria surpresa. Não, ah, então, aí... Ah, não, não, pera aí. Não, aí você tá... Ah, não, mulher. Mulher, você já tá me estressando, mulher. Não tem como eu fazer. Não tem como eu fazer. Você estragou tudo. Oxi. Por que eu estraguei tudo? Se nem começou a parada. Ai, porque, primeiro, você acha que eu mandei você escolher a cor de alguma coisa? Fala baixo. À toa. Certo? Não, beleza. Fala baixo. Não, fechou. Fala baixo. Não, não fala comigo, não. O barato é louco, entendeu? Não corre. Não, não fala comigo, não. Continua contando, vai. Não, quero falar também. Pega aqui uma badaginzinha, bebê. Pra você se... Deixa eu te passar. Pega aí. Enfim, vou voltar pra o que eu estava falando que você me interrompeu. Não, então, não quero saber. Interrompeu. Não, eu só quero... Não, eu ia fazer um negócio da hora, aí você foi lá e conseguiu chegar. Tá, então, não, não. Ótimo. Ótimo. Parabéns pra você. Fala baixo. Brincadeira. A parada é o seguinte. Certo? Hum. Então deixa pra fazer outro dia. Já é? É, o que eu... Sério? Assim, sério? Sim. E agora eu também nem vou usar vermelho também, não. Eu vou escolher a cor. Beleza, sem problema. Já é, né? Já é? Agora eu te pergunto. Precisava disso? Não, desculpa. Chapei. Precisava? Chapei, chapei. É. Você me perdoa? Vou pensar. Vou pensar. Ela merece mais um, não merece? Direto assim. Demorou, hein? Não. Um beijo no seu anime de hoje. Não, não. Não, eu tinha... Nossa. Não, amor, amor. Eu tinha planejado o negócio. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa, relaxa. Deixa para fazer depois, então. Já é? É. Obrigada. Aham. Não, deixou. Me dá um beijinho aqui. Tô com saudade dos seus lados. É. Bom, eu vou até cancelar isso aqui porque você conseguiu me deixar estressado depois de um dia que eu tive maravilhosa. Para com isso. Faz barulho mais não? Não, você teve a capacidade de apontar uma arma na minha cara. Que surto foi esse? Eu vou te deixar internado lá no hospital, meu filho. Foi mal, tava de chute. É. Já é? Não, fechou. Sem problema. Tá muito perdoado? Pensa em outra surpresa. É, porque você conseguiu estragar a surpresa que eu gastei um dia pensando. Caraca, tudo isso? Você conseguiu. Não, você conseguiu. Para não executar, né? No final das contas. Não, você conseguiu. Parabéns. Hoje eu só acordei para receber essa surpresa. Se eu soubesse que não ia ter, não tinha nem acordado. Para você ver quanto isso era importante para mim. É, era tão importante que quando eu te mandei a mensagem você demorou um século para responder, né? Gatinha, você não entendeu que eu estava ocupado. Entendi, amor. Eu entendi. Entendi. Só que você entendeu também que eu planejei um negócio para mais cedo e você simplesmente sumiu. Sim. Você entende? Então deixa eu te falar aqui uma coisa. Para você planejar alguma coisa comigo tem que ser depois de meia-noite a uma hora da manhã. Beleza? Fica a dica. O que? O que você falou? Eu falei que para você planejar alguma coisa comigo tem que ser depois de meia-noite a uma hora da manhã. Beleza? Ah, eu vou anotar aqui então. Ah, Rosa. Eu estou para matar essa mulher. Vai anotar e vai ficar para que dia agora a surpresa? Não, agora eu tenho que pensar em uma outra coisa, por quê? E que dia que eu vou te furar? É assim, isso aqui ia ser uma preliminar, né? Antes, né? Mas assim, tudo bem. Conseguiu atrapalhar mais isso aí também. Não dá para fazer agora? Não, porque eu queria fazer a surpresa. Você está com fome? O que? Está com fome? Não. Não? Fica com fome não você? Não. Não? Está de dieta. Está de dieta, entendi. Está de dieta. Ah, é, né? Você é fitness, né? Está de dieta. Está de dieta. Está, é... Não, vocês... Não, vocês... Ai, meu Deus. Você não tem noção do quanto você me deixou decepcionada. Não, agora que a surpresa foi estragada, vem cá. Você conhece o seu lugar aqui? Não, nunca nem vi. Não, nunca vi aqui, não? Enfim, né? Aqui, eu ia... Sabe dançar polidense? Faz um showzinho para mim, especial. Não, é exatamente isso que era a sua surpresa. Então muda, muda, faz hoje. Que você conseguiu. É, que você conseguiu. Faz hoje essa, faz hoje essa. Muda para amanhã. Amanhã pensa em outra. É, vou pensar. Eu mereço, eu mereço mais do que isso. Merece? Oi? Vai lá, faz um... O que que você não... Ó, deixa eu dar uma dica. Vai ali na loja de roupa. Coloca uma roupinha bem top para mim. Exatamente isso que era a sua surpresa. Então, bebê... Você não entendeu? Vamos começar agora, de um jeito diferente. Não, você estragou a surpresa. Porque era para ser surpresa. Tá bom, mulher. Então faz a surpresa estragada. Eu gosto do negócio ruim mesmo. Não, não, não. Não vou fazer um negócio bagunçado, não. Se você gosta de bagunça, a gente vai com você. Eu não gosto. Opa! Não estou achando graça de você, não. Vai fazer a boa, ou não? Eu ia fazer. Eu vou pensar em outra coisa amanhã. Agora. E aí, tipo assim... Então me dá uma prévia desse show aí. para eu ver se estava boa a coreografia. Eu não ia. Eu não ia. Eu não ia estar sozinha, entendeu? Por isso... Precisava de outras pessoas. Mas, enfim... É. Foda. Conseguiu. Parabéns. Nossa, meu manguito está com um cheirinho bom. Está satisfeita? É isso. Então vamos embora amanhã. Uhum. Pior que... Eu não tinha o que fazer, velho. Teve a guerra. Eu vou fazer o quê? Eu ia deixar de ir na guerra para... O quê que eu ia fazer, velho? Não tinha nem o que eu fazer, velho. Tanto que hoje eu nem queria ir para essa guerra, entendeu? Gastou 150 munis, matou ninguém e ficou sem Dark. Entendeu tanto? É esse tipo de coisa, viado. Que, tipo... Joga a gente para baixo, né, viado? Eu já estava um pouco cansado, entendeu? Aí essa parada me cansou um pouquinho mais. Pede ela em casamento e diz até a morte não separe e se joga no rosto. Pode parar. Foi ideia. Vai ficar calado, é? Deixou triste, né, fazer o quê? Compra lá um rádio. Para nós. Eu tenho. Você quer? Quero. Dá então. Peraí. Tem. Quem procurou, achou, né? Parabéns. Já estou ficando nervoso com essa mulher, velho. Eu acho que eu posso fazer minha primeira kill agora. Não posso, Igor. Peraí, passava um HP. Minha vida está ruim. Sua o quê? Sua vida está ruim? Tá. Até comigo, do seu lado. Não, não, não. Compra lá um lanche com seu marido. Deixa eu ver lá. É que é o quê? Ela é mandada. Está entendendo, Troca? Um hambúrguer. Com Coca-Cola. E aí que ela é mandada, né, chat? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.